Reposição hormonal da menopausa. Quais são os efeitos colaterais mais frequentes? Solta a vinheta. Tudo bem, pessoal? Doutor Matheus, eu falei que seriam cinco vídeos, eu me perdi nas contas e eu acho que eu acabei picando o assunto ali, apareceu um sexto. Então, na verdade, são seis vídeos, né? Quem não assistiu todos os outros, eu recomendo que assista, é uma série de, eu falei cinco, mas na verdade são seis vídeos sobre tratamento hormonal da menopausa. E nesse a gente vai falar um pouquinho sobre efeitos adversos, efeitos colaterais, porque o tratamento é muito bom, alivia muito sintomas de onda de calor, problemas de ressecamento vaginal, desconforto vaginal, problemas urinários, problemas de humor, melhor a pele, melhor a cabelo, tem uma série de efeitos benéficos para a mulher, né? Que está nessa fase após o final da vida reprodutiva ali, entrando por volta dos 50 anos e tal, né? Mas que em algumas mulheres pode ter alguns efeitos adversos que são inconvenientes, né? E é bom saber que o efeito, que tipo de efeito adverso, que efeito colateral pode ter, até para no momento que sentir determinada coisa e conversar com o médico lá, porque para cada tipo de efeito adverso tem opções de ajustes no tratamento que pode amenizar esse tipo de problema, tá bom? Então antes de eu dizer os efeitos adversos, efeitos colaterais mais frequentes da terapia hormonal da menopausa, já curte esse vídeo, compartilha com alguém e se inscreve no canal. Separei então para esse vídeo, tá pessoal, três dos efeitos adversos causados, né, que podem estar associados à terapia hormonal da menopausa, seja com estradiol, seja com progesterona. Então vamos para o primeiro. O primeiro dos efeitos adversos, efeitos colaterais, quem já assistiu os vídeos anteriores já deve ter percebido, né, pessoal, que é o desconforto mamário, que é aquela sensação de coceira, dor no bico do seio, sensação de peso na mama. Esse tipo de efeito adverso é relacionado à dose do estradiol, né, que é o hormônio que também trata os principais sintomas desse período da pós-menopausa, né. Quando acontece de ter esse tipo de efeito adverso, de dor na mama, desconforto na mama, o que a gente tenta fazer é reduzir um pouquinho a dose do estrogênio e equilibrar, né, o efeito adverso com os sintomas. Não adianta, a meu ver, né, estar tendo um alívio dos calorões e com sintoma mamário, né, então a gente tem que achar um ponto de equilíbrio entre as duas coisas, certo? Então, com a dor mamária, que é causada por dose alta do estradiol, o manejo é reduzir a dose do estrogênio. Segundo efeito adverso, tá, pessoal, que são oscilações do humor e sensação de inchaço, né, tanto inchaço abdominal, aquela sensação de que tem coisa dentro da barriga, né, de que o intestino tá mais lento, como inchaço nas pernas, inchaço no braço, aquela sensação de reter líquidos, né. Por que esse tipo de sintoma pode acontecer? Isso aí acontece principalmente por efeito da progesterona. Progesterona tem o efeito de relaxar a musculatura lisa, então mulheres que usam doses mais altas de progesterona tendem a ter o intestino, o intestino tende a funcionar um pouquinho mais lento, né, e a progesterona também tem um efeito que a gente chama mineralocorticoide. O que é um efeito mineralocorticoide? É um efeito de fazer uma retenção de sal e água, né. E como a gente contorna isso, da mesma forma que dor mamária, que tava relacionado à dose alta de estradiol, a gente reduzia a dose de estradiol, sintomas de oscilação de humor e dor e sensação de inchaço, a gente ajusta ou reduzindo a dose da progesterona, ou usando ela de forma contínua, porque o uso cíclico da progesterona também pode desencadear esse sintoma. Quem assistiu meus vídeos anteriores, já observou, né, já sabe, que cada vez se usa menos esse tratamento cíclico da progesterona, porque ele tem esse inconveniente a ir a dar esse tipo de sintoma aí, principalmente da oscilação do humor, que é ruim de ter, né. Então, a forma que a gente contorna isso é usando doses baixinhas, de maneira contínua, né, pra não ter sangramento, não ter oscilação do humor, né, e também não ter tanto inchaço. E o terceiro efeito adverso, e também é comum, que pode acontecer, são sangramentos vaginais, escapes, né, pessoal. Como eu tinha explicado, né, toda mulher que tem útero, além do estradiol, né, é importante usar a progesterona, porque faz essa proteção do endométrio, tende a não deixar o endométrico, a camada interna do útero, se proliferar, e também, né, evita que tenha esses escapes com muita frequência. Mas existem algumas pacientes, né, em que a gente, mesmo fazendo tratamento certinho, como manda o figurino, né, fazer uma reposição na dose mínima necessária pra tratar os sintomas de estradiol, usando a progesterona, eventualmente acontece algum escape, né. Nesses casos, o que é importante? Ter uma avaliação ginecológica, pra ver se não tem nenhuma outra possível causa pra esse escape, às vezes a paciente pode ter, por exemplo, um fibróide uterino, que é um mioma, né, sendo causa do escape, ou pode ter, né, algum outro problema, causando sangramento. Então é importante ter a avaliação do ginecologista pra excluir essa possibilidade. excluída essa possibilidade, né, e a mulher, né, não tendo conseguido equilibrar a reposição hormonal, né, e esse sangramento tá sendo inconveniente, uma possibilidade é manter o tratamento com o estradiol e fazer a proteção endometrial com um DIU hormonal, no caso, um DIU Mirena, por exemplo, né. O DIU vai fazer com que o endométrio ali, ele vai ter um efeito inloco, né, dentro do útero, que o endométrio se atrofie, né, enquanto o estradiol vai controlar os sintomas e aí vai tratar o inconveniente do sangramento, né. Então, né, pessoal, resumindo, né, como vocês puderam ver, os três efeitos adversos mais frequentes. O sangramento, oscilações de humor, sensação de inchaço. E o terceiro é a sensação de dor, desconforto nas mamas, esses são os mais comuns. Existem alguns outros efeitos adversos, mas, assim, depende de exames, todas essas coisas. O que as mulheres podem perceber e relatar pra os médicos são principalmente esses aí, tá bom? E quantos anos você faz esse tratamento? Na vida, numa determinação, na casa, na casa? Ah, a Diana, ela perguntou aqui, que é uma pergunta muito interessante, né. Por quanto tempo você faz a terapia hormonal da menopausa? O que você tem, né, pessoal, é aquela avaliação de risco, principalmente, né. Em mulheres que têm risco baixo, é seguro fazer por períodos de 10 anos, né. E em algumas mulheres, em que tu vai avaliando caso a caso, até é possível manter por mais tempo, tá. Em mulheres que tenham fatores de risco, né, um risco intermediário ali, né. Ah, tem histórico de trombose, no decorrer dos anos desenvolveu o diabetes, apareceu alteração de colesterol. A gente ia em curto período, pra em média 5 anos. E, como eu disse, isso aí não é uma regra rígida, né. Isso aí é uma coisa que, às vezes, a gente precisa individualizar, porque existem pacientes em que, no momento em que a gente tenta fazer uma redução da dose do hormônio, ou tira os sintomas, principalmente das ondas de calor, ficam muito convenientes, tiram muita qualidade de vida da paciente. Então, a gente tem que avaliar de caso a caso, né. Mas, de uma forma simples, né, vamos dizer assim, as mulheres que não têm fatores de risco sérios, pelo menos 10 anos, pra mulheres que têm algum fator de risco, pelo menos 5 anos, e também tem aquelas mulheres, que eu expliquei lá no início, que não podem nem usar, né, porque tem risco alto de ter problemas cardiovasculares, e câncer de mama, né. Mas, o que tá em diretrizes é basicamente isso, com as, avaliando sempre as individualidades de cada um. Certo? Então, pra esse vídeo eu acho que era isso, né, pessoal. Encerrando essa série aí, desses 6 vídeos sobre terapia hormonal da menopausa. Espero que vocês tenham gostado de todos esses conteúdos. Recomendo que vocês assistam os outros vídeos que eu gravei também. E tem a Catarina, me ama ali atrás com uma bolinha, passou ali com a bolinha, né. É. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.